Uma versão paga do Twitter chegou ao Brasil, o Twitter Blue, que pode custar até 60 reais mensais e permite ao usuário a edição de tweets, publicação de vídeos em alta resolução, respostas e menções destacadas e o selo verificado. Mas os usuários da plataforma não gostaram nem um pouco da novidade. A mudança causou vários problemas técnicos na rede social. Muitas pessoas mostraram que receberam mensagens dizendo que eles haviam ultrapassado o limite diário de tweets. Muitos também acharam o preço um absurdo e detonaram a atitude de Elon Musk. Felipe Neto também comentou sobre a novidade. Ele postou o seguinte story. E, gente, depois das últimas notícias do Twitter, eu quero pedir mais uma vez pra vocês entrarem no meu cu, tá? Vai lá no meu cu e no meu Telegram também, na rede social cu, KOO. Me segue lá, baixa o cu no seu celular e me segue. E o Telegram também é muito importante. Essas são as duas redes sociais que eu mais vou me comunicar com vocês além do Instagram, tá? Twitter tá indo por água abaixo e, realmente, não sei quanto tempo mais eu vou durar lá. Então, me sigam nessas duas redes sociais. E também a notícia! O Whindersson Nunes desabafou em seu Twitter contando que tem perdido milhares de seguidores em seu Instagram. Até mesmo seus próprios amigos, que tem deixado de seguir o seu perfil do nada. Ele tweetou. Tem meses eu só perco seguidores. Simplesmente meus amigos reclamam que não me seguem mais do nada. Do nada eu fui restringido por conteúdo sexual. E eu quase nem posto nada. Quanto mais coisas de conteúdo sexual. Enquanto isso... A influenciadora alemã Lea Maria, que faz sucesso como humorista no Brasil, fez um desabafo afirmando ser vítima de violência doméstica, física e psicológica. No vídeo, ela está usando uma tipoia, o que indica uma agressão grave. Ela é casada com o também humorista Juliano Gaspar, que ainda não se pronunciou sobre o caso. O advogado de Lea informou que ela fez boletim de ocorrência e já pediu o divórcio. Lea e Juliano tinham shows marcados em Jundiaí e Sorocaba. Mas as apresentações foram canceladas e quem comprou o ingresso será reembolsado. Confira o vídeo. Olá, eu venho aqui falar com vocês porque eu tenho recebido muitas mensagens. E não gostaria que isso virasse público, mas tornou uma provocação que eu não esperava. Eu estou passando por um momento muito difícil, muito delicado. Muitas pessoas entraram em contato comigo, querendo saber como eu estou. Eu estou lendo tudo, mas não consigo responder agora. Mas queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada por minha família, amigos e profissionais da área da saúde e da área jurídica. Eles estão me ajudando para passar essa fase. E num certo momento eu botaria aqui para conversar com vocês. Mas peço que vocês se respeitem na minha situação. E agradeço todo o carinho. Até mais. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.